Fala, Juslovers! Tudo beleza? Hoje eu venho apresentar a vocês um livro essencial para aqueles que estão se preparando e irão prestar a segunda fase do Exame de Ordem em Direito Trabalhista. Eu estou falando da CLT Organizada. Essa obra é especialmente desenvolvida para atender as necessidades dos candidatos que optaram pela área trabalhista na segunda fase do Exame de Ordem. Ela foi preparada pelos renomados professores a Cleise Coles e o Luiz Henrique Menegon Dutra, especialistas na área trabalhista e com vasta experiência acadêmica e profissional. Eles são professores do curso SEISC. A CLT Organizada conta com a melhor seleção de normas que você precisa para a sua prova, estando totalmente atualizada até o 38º edital do Exame de Ordem. Isso significa que você terá em mãos as normas mais relevantes para a sua preparação e sua consulta durante a prova. No livro você encontrará a Constituição Federal, a CLT, o Código Civil, o Código de Processo Civil a legislação complementar, além de súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos, tudo isso organizado de forma clara e de fácil consulta. Sem dúvidas, uma das grandes vantagens da CLT Organizada é que você pode levá-la para a prova. Sim, é permitido utilizá-la no dia do Exame de Ordem, tanto na etapa de estudos quanto como fonte de consulta durante a prova da segunda fase. Isso traz uma segurança adicional, permitindo que você tenha acesso rápido e precise às normas necessárias para fundamentar seus argumentos jurídicos. O livro possui diversos facilitadores de consulta, como tarjas laterais indicando as seções, cabeçalhos claros para a identificação dos temas e atualizações destacadas, que ajudam você a encontrar o que precisa de forma prática e eficiente. Além disso, a obra conta com índice alfabético remissivo, que facilita ainda mais a localização das normas desejadas. E tudo isso, tudo isso você encontra aqui na JusPodium pelo preço mais justo, porque qualidade material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site, você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula JusPoints que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser, lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá e aproveite essa oportunidade. E aí